Fala turma, Nando na área e vamos direto ao ponto aqui sem muita frescuragem. Cara, eu recebo muita pergunta, Nando, tem um clique na minha campanha da gringa, mas não vendo. O que será que pode estar acontecendo? Sobre isso que a gente vai falar de forma bem simples e direta, sem ladainha. Vamos direto ao ponto logo aqui que a gente vai falar, tá? Beleza, eu tô aqui na Clickbank, como todo mundo tá vendo, vocês sabem que eu posto sempre vendas aqui, não venho ao caso aqui. Mas é importante sempre estar mostrando aqui pra de fato, vocês entendam que de fato isso acontece, não pra se mostrar, né? Por mais que sejam uma venda ali de 340 dólares, mas já faz sentido pra quem tá começando bastante. Pra mim também faz ali diário isso, às vezes acontece, é bem legal, tá? Vamos lá. Ó, diante de mão quem não sabe vender no Google, quer dizer, na Clickbank usando o Google, vou deixar o conteúdo fechado aqui abaixo, tá? Então só clica lá, me manda mensagem, que eu libero pra você esse acesso aí, pra você conseguir destravar a sua primeira venda aí, nessa semana ainda, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Nando. Afiliado na gringa, por que tenho cliques e não vendo? Cara, pode ser isso aqui e talvez isso resolva a sua situação, tá? Primeiro ponto, cara, muito das vezes pode ser cliques inválidos. E o que é que são cliques inválidos? Clique de afiliado chato, clique de boot e clique de robô. Isso faz com que você perca uma grana. E quando a gente fala de CPC na gringa, a gente tá falando de clique de 15, de 20, de 25, de 35, de até 40 reais. E até mais quando você usa estratégias mais avançadas. Como CPA, eu já tive clique de até 120 reais, tá? Beleza? Então, isso pode ser o que tá afetando aí, nesse seu momento aí, essas campanhas, de você não ter resultado. Porque se você olhar lá, na sua campanha, tem uma aba lá, que mostra lá os cliques inválidos, tá? Então, se você, por mais que o Google não cobre os cliques inválidos, mas se tem clique inválido, é porque o seu anúncio tá mostrando pra países, ou pra situações, ou pra IPs de boot, tá? E de robô e de afiliado. Então, aqui, outra vez, vai sempre ter essa situação e é chatona. Porque se você, sei lá, toma 5 cliques ali, de 20, 30 reais, faz muita falta aí no orçamento pra você validar um produto, né? Que a gente tá falando ali de uma validação em torno de 15 a 10 cliques aí, pra sair uma venda, tá? Então, cara, pode tá... Juro que a minha vida mudou depois que eu entendi sobre esses cliques, esses cliques, desculpa, inválidos, tá bom? Então, deixa aqui de antemão, cara. Fica ligado aí, tenta... Tenta entender mais sobre isso, tá? A gente vai falar mais sobre isso. No treinamento já tem um passo a passo, mas... A gente vai falar mais sobre isso aqui no decorrer do tempo aí. Mas vamos finalizar aqui, né? É... É... Como eu falei, por que que eu tenho cliques e não vendo, né? O que que tá acontecendo? Como que eu faço pra resolver isso, né? Se eu tô... Se eu tô anunciando, se eu tô tendo impressão, tô tendo cliques. Já tive, não sei, a média é de 15 a 20, 25 cliques pra fazer uma venda e não vendeu. Pode ser muito isso. E o que que a gente pode fazer pra resolver, né? Então, se eu puder ajudar, vai ser dessa forma aqui, ó. Primeiro, você vai identificar, né? Você vai detectar ali esse clique, né? Então, eu vou... Ó, peraí. Eu vou identificar. Como que eu faço pra identificar? A gente vai... Já chega lá. Então, você vai identificar esse clique, né? Vai marcar ele, né? E vai... Claro, pra evitar. Então, você identificando esses cliques inválidos, de boot, de afiliado, de robô... Você identificando e você vai marcar eles. Vai salvar eles. Vai pegar eles. Que é pra você evitar futuramente esses cliques. Ou também você pode redirecionar ele, tá? Aí sim, você vai trazer uma grande economia pra sua campanha e assim sucessivamente. E como que a gente faz isso, né? Assim, na pegada aqui que eu uso... Desculpa. Desculpa. Hoje... Perdão. Falhou aqui, ó. Eu acho que foi porque eu falei muito. Hoje a gente usa ratoeira, né? Então, eu uso a ratoeira, que é uma ferramenta que eu indico pra mim fazer esse processo. Identificar os cliques inválidos, marcar ele ou redirecionar também, tá? Eu abri três abas aqui pra não mostrar meus produtos que estão vendendo. Porque tem muita gente que tem preguiça de garimpar bons produtos. E pensam que pegando produtos que a gente mostra aqui vão vender muito, né? E não vão. Vocês tem que aprender a encontrar bons produtos pra você testar. Pra você ter filho lá na frente. Se toda vez que você for subir um produto, você for no YouTube, eu vou perguntar a alguém qual produto dá bom, não vai dar certo, né? Que você precisa entender todo esse processo, tá? Então, eu tentando aqui não mostrar os meus produtos que estão vendendo, eu abri isso aqui. A gente teve poucos cliques hoje. Eu não sei por que ainda. Eu ainda nem olhei. Não tive tempo ainda de olhar. Mas aqui de antemão eu já identifico, né? Que eu tive sete visitas. O que são visitas? Na verdade, essa filosofia era pra ser o inverso, né? As visitas são os cliques nos anúncios, tá? E os cliques são os cliques no link de afiliado, que é lá no botão, né? Da Precel lá. Então, na Precel lá, vai ter esse clique. Então, a taxa de fuga tá ótima. De sete, eu tive uma fuga só. Então, tá muito, muito, muito boa, tá? Beleza? Então, aqui já tem um panorâmico de como que funciona, tá? Então, só pra você entender. Isso aqui é o painel. Aqui você vai criar o link de notificação. E toda vez que gera uma venda, chega a mensagem pra você. Acabou de sair uma venda, tá? Aqui você vai criar a ratoeira, que é pra você unir o Google com essa plataforma. Pra ele te mostrar dados, né? A gente vai falar mais um pouco disso já, já. Aqui é o gerador de URL. Aqui são as visitas. Aqui são as vendas. E aqui é o saque, tá? E futuramente, eles vão lançar a ratoeira de produtos, que é onde você busca os melhores produtos do momento, tá? Vou mostrar a venda aqui pra vocês verem como que funciona. E vou mostrar como que você identifica, né? Esses boots, né? E como que você rastreia eles pra evitar eles, tá? Então, essa é a chave principal, tá? Identificar e marcar, né? Pra você redirecionar aí e economizar dinheiro, fechou? Então, como eu vou ganhar mais com isso, né? Então, vamos lá. Primeiro, ó. Quando você recebe a notificação, né? Assim que gera a venda. Tipo, gerou venda aqui, né? Então, gerou essa venda aqui. Então, é 39 dólares. Você recebe a notificação, né? Aqui, no caso, são mais de uma venda. São duas. Aí, você recebe a notificação, né? Tem lá... Beleza. A partir desse momento, né? Que você recebe a notificação das suas vendas, a sua campanha já vai ficar mais inteligente, né? Porque aí você vai pegar o passo a passo lá dentro pra você entender como que você faz esse processo, né? Essa configuração é bem simples, é bem direto ao ponto. Eles ensinam, tá? Pra você entender como que funciona, né? Então, fazendo isso, você vai gerar a marcação das vendas. E o que significa isso, essa marcação das vendas, né? Quando você marca a venda, até coloquei aqui, ó. As vendas marcadas vão te mostrar o seu público que mais compra, para daí você otimizar as suas campanhas e vender mais gastando menos. Porque o Google... A ferramenta vai dizer assim, ó. Nando, tu vendeu aqui esse produto hoje, né? Tu teve duas vendas dele. Quem comprou ele foi uma mulher. Ela tem de 35 a 40 anos. Ela mora nos Estados Unidos. Ela mora em Bosto. Ela comprou um celular, entendeu? Ela comprou tal dia. Aí, quando você tem essas informações, tanto você melhora o seu pixel, como você consegue otimizar. Então, pô, se for uma mulher que comprou, se for de Bosto, se for Itaora, se for... Aí você vai lá na sua campanha e ajusta um pouquinho pra o Google mostrar pra mais tipo de pessoas, baseada com esse tipo de pessoas que já compraram. E aqui que tá o REC. Isso aqui, em médio e longo prazo, cara, é surreal. E aqui que vai te dar a grana. E aqui que você vai ter uma campanha mais otimizada, mais inteligente. E aqui que você vai gastar menos. Cara, confia. Isso aqui não precisa nem falar muito. E muitas pessoas que falam sobre essa pegada aí, de você otimizar suas campanhas, ter nessas marcações, faz muito sentido. Beleza? Ok? E a gente vai já mostrar aqui. Mas, basicamente, quando ele vende, ele notifica e mostra essas notificações aqui. Esse aqui é até um produto que eu venho vendendo ele, tá? Então, ele diz aqui, quantos potes foi? Aqui foi um pote, aqui foi três, aqui foi seis, tá? Ele fala o valor. Aí, tá? Aí ele fala o ID. Isso aqui é o ID. Inclusive, você pode pegar. Então, aqui ele vem, por exemplo, pegar os detalhes aqui, aprofundado. Ele me mostra tudo. Ele me mostra o valor, o horário. Ele me mostra o meu Pix. Isso aqui é o meu Pix. Isso aqui é o GCLID, ó. Ó o link do GCLID, o ID do GCLID, tá? Ó. A visita veio, ó, do iOS, né? Aí aqui, cara, é muita informação que ele traz, ó. Eu só abri aqui pra você ver, ó. Mostra as informações do aparelho de compra. E mostra informações do local, do nome, da compra. Então, você pega aqui até o... 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 O CEP da pessoa, ó. Ó. Ela comprou onde? Ó. Colt e o S. É... Só não tô vendo aqui o nome da cidade. Estado... C.O. Eu não sei qual é esse estado aí. E aqui embaixo você vê... Ah, tá. Filadelfa, ó. Cara, é muita informação, brother. Muita informação aí. Isso dependendo da quantidade de produtos e de vento que você faz. Isso aqui faz muito sentido, beleza? Ok? Vamos continuar aqui. Como configurar, né? Isso. Como você faz pra configurar, pra fugir dos cliques inválidos, né? E vender mais e gastando menos. Então, vamos lá. Bom, depois você acessa o ratoeiro, que é essa plataformazinha aqui, que eu mostrei pra vocês, né? Você vai encontrar lá um passo a passo, né? Então, vai ter lá os passo a passo. Vão liberar... Na verdade, fica aqui, ó. Vou pegar aqui, eu vim aqui em cursos, que eu tenho, vários cursos que eu já fiz, não é fácil. Vai ter aqui a ratoeira S, fica dentro aqui o Wi-Fi. Aí você acessa, só pra vocês entenderem, ó. Vai abrir aqui. Aí vai ter todo o passo a passo aqui pra você configurar. Cara, é muito simples pra você configurar. É bem prático mesmo, tá? Então, aula 1, como que faz isso, ó? Introdução, tal, tal, tal. Aí você vai fazendo passo a passo e pronto. Você consegue configurar, beleza? Eles liberam, tá? Então, a configuração é simples e rápida. Ó, tem todas as plataformas, já, tá? Então, por exemplo, se você... Eu tô escondendo aqui os meus produtos, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó. Ah, eu quero ativa, eu quero qual plataforma? Icom, ByFpay, ByGoods, Clickbank, Store, tem tudo aqui, tá? Aí você coloca aqui o pixel, você coloca aqui o nome... Ah, você coloca aqui o nome do produto, o pixel aqui, o nome do pixel. E aqui que tá sacada, ó. Você quantifica as visitas. Então, por exemplo, é porque eu não quero mostrar aqui os cliques, tá? Mas ele vai especificar aqui, porque... Então, vai mostrar os produtos aqui que eu tô vendendo, tá? Então, aí, por exemplo, se eu coloquei aqui a quantidade de dois, beleza? Então, se duas pessoas, por exemplo... Deixa eu pegar aqui. Se duas pessoas com esse mesmo ID aqui, ó... Na verdade, aqui é o G-Click, né? Mas é com o mesmo ID. Duas pessoas com o mesmo ID, que é justamente isso que a gente pega. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. O negócio que vai mostrar. O... É aqui, ó. Aqui em visitas. Aqui em visitas, você vai ver os ID. Aí o que é que acontece? Ele marca o ID que teve mais de dois cliques. Fica vermelho lá. Isso quer dizer que é um rato. Isso quer dizer que é um robô. Isso quer dizer que é um boot, entendeu? Então, você coloca aqui dois ou três, se você quiser. Então, se o mesmo ID clicar duas vezes, ele já vai me mostrar que é um rato. Entendeu? Ele já vai me dizer, ó... Isso aqui é um rato. Aí eu pego esse ID e vou e faço aquela situação que eu falei pra vocês, tá? Depois de identificado ele, eu posso redirecionar ele. Eu posso marcar ele e colocar lá dentro da minha campanha do Google. Excluir esse ID pra o Google não mostrar mais pra esse ID. Então, vamos dizer que alguém em São Paulo clicou no meu anúncio, tá? Aí eu vou e identifico que é de São Paulo. Cara, não faz sentido. Porque eu tô nociando pra gringa. Eu vou lá, pego esse ID, pego e coloco lá no Google. Bem rapidinho. Só copia e coloco lá no Google. Bem facinho. Aí já sai. E pra colocar no Google lá, você vai em configuração lá e em exclusão de IPs. É bem simples. Já mostrei como que faz aqui, tá? Eu só não vou abrir aqui porque a galera vai ver meus anúncios, cara. Aí fica chato, tá? Espero que vocês entendam aí quem tá começando, que tem uma galera chata. E pega o nome, usa os produtos da gente que estão vendendo, tá? Beleza? Mas deu pra entender, né? Aqui nessa função, você vê as visitas. Aí você pega o ID, que é boot, que foi na Índia, que foi no Brasil, tá? Foi na Rússia. Qualquer um que não fizer sentido, você pega ele e coloca lá no Google no IP de exclusão. Fechou? É bem fácil. E aqui você vai configurar. Se você quiser que redirecione, ó. Ah, desejo que esse rato seja redicionado para outro URL. Você coloca aqui o redirecionamento também pra fugir, tá? Então você pode colocar dois. Eu gosto de colocar dois porque se for do Brasil, se for o boot, se for o robô, se a pessoa clicar duas vezes, eu já quero que ele me identifique, tá? Tem gente que coloca três, quatro, mas eu gosto dois. Então vai de cada um, né? Porque eu sou mais seguro mesmo com o meu dinheiro que eu invisto, tá? Beleza? Então funciona dessa forma, ok? Então toda vez vai de redirecionar. E como eu falei pra vocês, tá? Você vai sim, você vai, ó. Tem todas as plataformas que eu falei integradas, que eu mostrei pra vocês, desculpa. E você não vai precisar se cadastrar em vários sites, tá? Pra fugir desses cliques indesejados aí e vender mais gastando menos, né? Porque você vai economizar muito com esses cliques aí, chatão aí que tem, que hoje em dia tá cada vez... E pior, inclusive, que isso é crime, né? Bom, Nando, como que eu faço pra acessar essa plataforma? Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Você clica aqui, Ratoira Ads. E eu vou deixar um super desconto pra vocês, tá? Um bônus. Na verdade, eu vou liberar meu cupom. Pronto. Vou liberar o cupom e vou colocar o cupom aí, tá? Eu peguei só pro aluno, mas vou liberar pra geral. Beleza? Então, se fizer sentido pra você nesse momento, é uma plataforma paga, tá? De antemão, sem frescura aqui, eu não gosto. Tem que ser clara. Tá? Então, você já sabe. É paga. Quer entender mais? Acessa lá o link. Vê lá como que é o processo. Se fizer sentido pra vocês, entra agora. Se não fizer, vende primeiro. Mas a dica que eu deixo é o seguinte, cara. Isso aqui mudou. Eu economizo uma grana por causa disso aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Cara, é sempre um prazer de estar trazendo algo aqui novo pra vocês. E é isso aí, cara. É isso aí. Obrigado por ficar até o final. Qualquer coisa, eu vou deixar o conteúdo gratuito aqui abaixo. Pega. Acessa hoje mesmo. Coloque em prática. Eu acho que já destrava aí a sua primeira venda. Deixa um like, porque vocês sabem que isso aqui dá um certo trabalho pra fazer. Por favor. Então, para aí. Agora, deixa um like. Qualquer coisa, se inscreve no canal pra pegar a nossa Instagram de amanhã, tá? Tô sempre fazendo esses conteúdos aqui grande. Chato. Que tem gente que acha chato, né? Rola muito. Gente, valeu. Fico aqui. Meu abraço pra vocês. Tamo junto.